Ontem à noite eu vi-te olhar para mim São só mais 10 minutos e eu já vou ter contigo Mais vale errar e arrepender no fim Do que ficar a pensar como eu teria sido Sem feelings eu não quero matar a vibe Sem filtros deixa tudo no sigilo Talvez esteja a pensar demais Não quero ouvir falar em compromisso É como se não tivesse acontecido Não fiques a pensar demais Visão está tuva, eu estou a mil Air in the cloud quando tu sorris para mim Lá da-te com o teu toque Air in the cloud cada vez que olho para ti Visão está tuva, deixa-te ir Air in the cloud cada vez que olhas para mim Lá da-te com o teu toque Air in the cloud quando me agarras assim Esta noite vou ficar sozinha Pensei ligar-te para ter companhia Tens a morada, passa por aqui Eu sei que a tua casa é perto da minha Sem feelings eu não quero matar a vibe Sem filtros deixa tudo no sigilo Talvez esteja a pensar demais Não quero ouvir falar em compromisso É como se não tivesse acontecido Não fiques a pensar demais Visão está tuva, eu estou a mil Air in the cloud quando tu sorris para mim Lá da-te com o teu toque Air in the cloud cada vez que olho para ti Fizão está tuva, deixa-te ir Air in the cloud cada vez que olhas para mim Lá da-te com o teu toque Air in the cloud quando me agarras assim Rizão está tuva, eu estou a mil Air in the cloud cuando tu sospes para mim What that's, com frio, and in the clouds, que de vez que o juro për ti Piso sotum, dhe ish a tir, and in the clouds, que de vez que o juro për mi What that's, com frio për, and in the clouds, quando o miroga për zesi Piso sotum, dhe ish a tir, and in the clouds, que de vez que o juro për ti